A Polícia Civil incinerou aproximadamente 290 quilos de drogas, maconha, crack, cocaína em Governador Valadares. Os entorpecentes foram apreendidos ao longo de ações das forças de segurança aqui na região leste. A incineração foi coordenada pelos delegados Fábio Falsim e Verena Veloso, com o apoio das equipes atuantes na repressão ao tráfico de drogas e também do Juizado Especial Criminal. O promotor de justiça, Daniel Magalhães Comes Macedo e a fiscal da Vigilância Sanitária, Lidiane de Oliveira, com equipe técnica. Está aí o trabalho da Polícia Civil.